Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com a matemática para o concurso da PMCRA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. É isso aí, matemática na PMCRA, Banca Instituto OACP. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, juntos conseguiremos essa base, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula aqui na descrição do vídeo e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos a mais um relato que mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Olha aí o depoimento do Flávio. Flávio, muito legal o seu depoimento. Parabéns aí pela sua conquista. E muito em breve, eu tenho certeza que você vai deixar outro depoimento falando que gabaritou uma prova de RNM e uma prova, ou uma prova de matemática. Mais um sonho sendo realizado e eu tenho certeza que o próximo será o seu. Legal? E agora, caneta e papel na mão. Sem mais, mais, mais. Sem mais delongas. Vamos dar início aí à nossa aula. Deixa eu sair daqui e simbora. Vamos lá. Para cima deles. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Está aqui, é muito simples. Arroba Marcao MPP. E vamos dar início agora à nossa aulinha. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Qual é a parada? Vamos lá. Julgue o item seguinte. Se as capacidades de um frasco grande, médio e pequeno são números diretamente proporcionais a 3, 2 e 1 e os 3 frascos juntos têm a capacidade total de 12 litros, então o frasco médio tem capacidade igual a 4 litros de tinta. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Questãozinha certo ou errado. Não é múltiplo escolha. Qual é o bizu aqui? Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está certo. E se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Beleza? Simples assim para a gente não errar nenhuma questão do estilo certo ou errado. Estamos aqui fazendo um ciclo. Múltiplo escolha, aulas com questões de múltiplo escolha e aulas no estilo certo ou errado, que foi o da última prova. Legal? Deixa eu sair daqui agora para a gente ter mais espaço para fazer a continha. Então vamos lá. A primeira coisa é o total. Qual é o total? Se eu juntar os três tipos de frascos, o total, Marcão, é de 12 litros de tinta. Ele fala lá no texto. Legal. 12 litros de tinta. Agora, apareceu uma palavra-chave aqui. Qual é a palavra-chave? Diretamente proporcional. Falou em diretamente proporcional, coloca o K. Pessoal, isso já tem que estar na tua cabeça. Falou em partes, em divisão, em partes diretamente proporcionais, coloca o K. Não tem ideia. É como se o K fosse uma parte. Legal? Então, falou em partes diretamente proporcionais, coloca o K. Então, como é que vai ficar ali sem rodeios? Temos três tipos de frasco. O frasco grande, ele é diretamente proporcional a 3. Então, em outras palavras, ele vale quanto? 3K. O frasco médio, ele é diretamente proporcional a 2. Em outras palavras, ele vale quanto? 2K. E o frasco pequeno, ele é diretamente proporcional a 1. Então, ele vale quanto? 1K. Somando, esses três tipos de frasco, tem que dar o total que é 12. Então, já vou colocar aqui, 3, mais 2, mais 1. Isso tem que dar 12. Lindo. 6K é igual a 12. Sem trocar ideia, 12 dividido por 6, vai dar quanto? 2. Lindo demais, Martão. Então, eu já sei que uma parte vale 2. Só que, vamos lá, ele está falando aqui na questão do frasco médio, não é isso? Então, para a gente julgar, eu preciso identificar a capacidade desse cara. Está aqui, capacidade do frasco médio. é 2K. Moleza. Se é 2K, vai ser igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, vai dar 4. Então, a capacidade do frasco médio é de 4 litros. Agora, eu estou apto a julgar o item se ele está certo ou errado. Até vou aparecer aqui novamente. Vamos lá. Julgando aqui o item. O frasco médio tem capacidade igual a 4 litros? Sim. Ele tem capacidade igual a 4 litros. Se a resposta for sim, pessoal, significa que o item está o quê? Certo. Legal? Lindo demais? Então, a primeira questãozinha, ela foi o quê? Para a compra. Legal? Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. A próxima questão diz o seguinte. A razão de A para B vale 3. Sendo B diferente de zero. Então, a razão de 2A menos B sobre 2A vale 5 sextos. Vamos lá, pessoal. Uma coisa já tem que estar na sua cabeça. Você que acompanha o MPP. Questão que fala de razão, coloca o K e vem a solução. Então, eu vou sair daqui para a gente ter mais espaço. Então, vamos lá. Ele fala aqui que a razão de A para B é 3. E quando não tem nada embaixo, significa que é 1. É isso? Então, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo aqui em função de K. Então, o A vale quanto? 3K e o B vale quanto? 1K. Lindo demais. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Ele está pedindo o resultado dessa outra razão que é de 2A menos B sobre 2A. Só que aí, qual é a parada, pessoal? no lugar do A e do B eu vou colocar o valor correspondente em função de K. Está aqui. No lugar do A e no lugar do B eu vou colocar aqui o valor correspondente ao valor de K. Então, o A ele vale quanto? 3K. E o B vale quanto? K. Então, eu vou substituir ali. Vai ficar 2 vezes 3K menos o B. Quanto é que vale o B? O B é a mesma coisa que o K. Dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 3K. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui ficou 6K menos K sobre 6K. Aí, pessoal, é só fazer a quantia. Olha como é fácil. Vai ficar ali 5K dividido por 6K. Poder do corte, facão. Facão no K. A razão vai ser igual a 5 sextos. Aí, eu vou olhar o item. Vamos lá para a gente marcar o V da vitória. Vamos lá para a gente marcar o V não. Para a gente dizer se está certo ou errado. Vamos lá. A razão. A razão. Tal, tal, tal. Vale 5 sextos? Sim. Se a resposta for sim, não troque ideia. O item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Esse é o estilo certo ou errado. Você, no final, tem que julgar o item. Beleza? Show de bola? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Uma vacina para gado bovino tem uma cresce de 50%. Em seguida, tem um decréscimo de 50% em relação ao novo preço. Com base nesse caso hipotético, a síntese do que aconteceu no preço da vacina depois das duas alterações citadas corresponde a uma única redução de 25%. Aí, pessoal, probleminhas de aumentos e descontos sucessivos. É o nosso vídeo com maior visualização do YouTube. É o CVM. O que que diz o CVM? O que que significa o CVM? O C, ó, o C é de faz a continha. O V é de volta uma casa e depois de voltar uma casa você multiplica. Então, vamos lá. Vamos colocar em prática o CVM, o método MPQ. Teve um acréscimo mais 50. Aqui, ó. Teve um acréscimo de mais 50. E depois teve um decréscimo de 50. Aí, vamos lá. Aplicando o método. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer aqui a continha. O C é de faz a continha. Então, mais 50 com menos 50. Vai dar zero. Não é isso? Depois que você fizer a continha, você vai voltar a uma casa. 50, voltei uma casa. 50, voltei uma casa. Depois, eu pego o valor e multiplico. Quando você volta uma casa, o 50 passa a valer 5. Então, vai ficar aqui, ó. 5 vezes 5. É isso? Só que tem um sinal, né? Na verdade, é mais 5 vezes menos 5. Que vai dar menos 25. Zero menos 25 vai dar menos 25. O que significa esse menos 25? Que no final das contas, né? Essas duas operações financeiras equivalem a uma única. A uma única redução de quanto? De 25%. Legal? Então, olhando lá o que ele está falando, corresponde a uma única redução de 25%? Sim. Então, o item na nossa prova estaria certo. Você que tem dúvida do CVM, temos aqui uma aulinha no YouTube, né? Aqui no nosso canal mesmo, quando você acabar essa aula, é só você botar aí porcentagem MPP que vai aparecer esse vídeo pra você. Nesse vídeo nós explicamos passo a passo o CVM pra você. Legal? É um vídeo que está com muitas visualizações e até com o Renato. O Renato arrebenta aí nesse vídeo e você se tiver com alguma dúvida você vai ver novamente esse método que com certeza vai salvá-los aí na sua prova. Por quê? com esse método pessoal, você não precisa colocar valor, chutar valores, enfim, é só você fazer a conta com a própria porcentagem. Legal? Então, vamos lá. E temos aqui mais uma questão. Olha aí. O preço da licença de um determinado sistema operacional à vista vale R$1.200. porém uma determinada empresa ao adquirir a licença preferiu pagar o seu valor com uma única parcela cinco meses após a sua aquisição. Sabendo que foram aplicados juros simples a uma taxa de 3% ao mês sobre o valor do preço à vista é correto dizer que o valor pago pela empresa foi superior a R$1.400. Pessoal, o mundo é feio. O mundo é capitalista. Se você deixou para pagar daqui a cinco meses com certeza você vai pagar mais. O mundo é feio. Agora, para fazer esse cálculo temos que lembrar da formulazinha do juros simples. Vamos lá? Qual é a formulazinha do juros simples? Está aqui. Agora, para você. Vamos lá. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre c. Montante é igual ao capital mais o juros. O que você paga é o montante. Correto? Então, vamos lá. É só substituir. Juros é igual ao capital. Qual o capital? É a dívida. R$1.200 vezes a taxa que é de quanto? 3% vezes o tempo. isso dividido por 100. Facão aqui nos zeros. Pou! 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 Vai ficar 12 vezes 15. 12 vezes 15, 180. Isso é o que foi cobrado de juros. O que você paga é o montante. Que é R$1.200 mais R$180. Isso aí vai dar R$1.380. R$1.480. Já vou olhar o item. O valor pago pela empresa foi superior a R$1.400? Não. Se a resposta for não, o item está o que, pessoal? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Martão, eu não acredito. Não vai embora. Essa foi a nossa última questãozinha. comemora e parabéns se você chegou até aqui. Mais uma etapa vencida. E eu não preciso nem falar para você que essa antecipação aos estudos vai fazer toda a diferença na sua prova da PMCRA. Você está no caminho certinho. E esse é o jogo, pessoal. Esse é o jogo. Com certeza você trabalhando com foco, determinação, e, cara, dando o seu melhor, quando sair o edital da prova, você já vai estar na frente de muita gente. Porque a concorrência, pessoal, ela está muito acirrada. Cada vez mais as pessoas estão se preparando. Enquanto você está dormindo, enquanto você está saindo, o teu concorrente está lá estudando. E se você está estudando, você está no caminho certo. Marcão, já tem algum curso aí para a PMCRA? Você falou, falou e não passou a visão para a gente. Está aqui, temos sim. Está aqui o nosso curso da PMCRA. Esse curso, pessoal, ele tem toda a parte teórica focada no último edital e ele está com dois bônus. Você ainda vai levar de brinde dois bônus. Marca um comento que eu faço para comprar. Vamos lá, pessoal. Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Clicando nesse link do curso, você já cai na página de venda. E lá tem todas as informações de tudo que nós oferecemos nesse curso. Tem vários relatos também de outros alunos que estudaram com a gente. Tem uma aula demonstrativa que eu acho que é até resolução da prova. E no final, tem lá o valor do seu investimento. E eu tenho certeza que se você pegar esse valor do seu investimento, se você parcelar, falando aí mensalmente, esse valor vai dar menos que uma pizza do final de semana. Então, é o seu futuro que está em jogo. Não deixe para estudar em cima da hora quando sai o edital. Antecipe os estudos. Faça a sua parte, porque lá na frente vai valer a pena todo esse esforço. show de bola, show do milhão. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso chat, que é lá do site, está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do site, aí lá tem um chatzinho que você fala direto com a nossa atendente, que é a Carol, ou através das nossas redes sociais, página do Facebook e Instagram, ou se preferir, através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? E claro, no final dessa aula, quando acabar a aula, deixe lá o seu gostei, dá o seu joinha, é o que sempre pedimos aí no mínimo para vocês que nos acompanham, e deixe um comentário no vídeo, pessoal. Quando acabar essa aula, queremos te ouvir, né, sugestões, né, pô, Marcão, faz uma aula de porcentagem, faz uma aula de juros simples, uma aula específica, né, sempre em exercícios, sempre visando aí a potencialização aí dos seus estudos. Então, deixe aí um assunto como sugestão para a gente fazer uma aula específica aí para vocês, deixe aí nos comentários, quando acabar o vídeo, você vai lá e deixa o seu, perdão, engajer aqui, é um inimigo agindo e engajer aqui, mas deixa lá a sua sugestão que ela é muito importante para a gente. E por fim, vamos à nossa mensagem, que está aqui, essa é a mensagem da semana. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, Marcão, fiquei três vezes reprovado na PM Ceará. Você não vai desistir. Você vai tentar novamente e vai estudar da forma correta e dessa vez vai, com certeza, dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Espalha para geral, dá o seu gostei e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.